Música Como eu prometi no último vídeo, hoje a gente vai mostrar pra vocês Ah, eu tô aqui com o meu irmão, se vocês ainda não conhecem Eu vou mostrar pra vocês as coisas que nós compramos no Museu do Harry Potter No The Making of Harry Potter Eu comprei algumas coisas, confesso, pra mostrar pra vocês porque eu achei muito legal Eu falei assim, ai eu preciso colocar no vídeo Então vamos lá Primeiro eu vou mostrar essa sacolinha preta aqui Que eu comprei junto com o ingresso no site No site tem duas opções Onde você escolhe se você quer ganhar esse guia aqui E uma outra, acho que é um mapa, lá do lugar, lá do museu Só que aí eu peguei o mapa e eu peguei só esse daqui Aí ó, a gente recebeu lá no final É um guia mesmo Então aqui tem detalhes do figurino Mais ou menos do que a gente viu lá, né Tipo, um resuminho, por exemplo Os animais do Harry Potter, aí tá falando quantos animais daram pra fazer cada personagem, né Porque os animais, eles duram menos tempo, eles morrem mais rápido Aí tem as locações, as poções O material é bem, assim, é bem grossinho a página pra quem é colecionador, né Dá bem a pena, bem legal Várias coisas de dados sobre como foi feito os filmes Qual tecnologia foi usada Vê aquele cheirinho de álbum de figurinha novo? Não é álbum de figurinha, mas... De revista Sim, sim, sim Exatamente É, muito gostoso Então a gente comprou esse daqui no site antes de ir pro lugar Eu não lembro exatamente quanto foi Acho que era 5,99 É, libras, né Então você multiplica por 4, dá tipo 20 e pouquinhos Mas eu não sei se vem de outro lugar do mundo Ou se você pode comprar na hora Então pra garantir já fica de olho no site Vamos ver aqui E essa aqui foi a última coisa que a gente comprou Meu irmão que viu Fala, o que que é? São as moedas do mundo do Harry Potter No caso são os galéões Galéões Deixa eu enxergar a ver aqui Vem numa embalagem? Super delicada É a ré, aí ela vai destruindo Nossa, mano Vamos fazer o seguinte Vamos virar ela Mas é que não dá pra ver no vídeo sem foco É, porque é o molequinho que ela sem estradar A gente já deu uma viagem pela franjinha Pois é Ah não, mas isso aqui não quebra Ela só colocou pra ficar bonitinho Tem uma caquinha de vidro Ah Acho que tinha uma proteção bonitinha É bem sem moeda Ai, olha que lindo Tem grossinha E é bem bonita É, aqui eu não sabia Mas, por exemplo, todos os pontos de lixo que você vai Tem uma moeda que você pode comprar Tem, mas a roupa é assim Pode comprar Quando você vai aqui em igreja Também é assim Tipo, cada igreja que você visita É Você pode comprar Tem uma máquina de moeda É, a gente viu lá em Bersales E de Berlí também tinha Aqui tá escrito É, Gringotts Que é o nome do banco, né? Bank Ah, é E é Unum Seacol Que é um Seacol Unum Que note? Que note? Não sei Knut Knut E esse daqui É um Dalion Que é a moeda mais alta, entendeu? Uhum Olha, e é muito bem feito Você lembra aquela cena Em que Harry Potter vai no banco pela primeira vez? Que ele é um lotão de moeda Ele é assim Ele abre o copo dos pais dele Aquele monte de moedas Aham Ó, então a gente já tem três Isso daqui Eu queria ver aquela hora I'm rich Ah, porque é só... Isso daqui é só um selinho, sabe? Pra mostrar que é original e tal Isso aqui é muito legal Pra colocar decorando no quarto, assim Pra guardar de lembrança, né? Muito bonito E a gente comprou dividido Ou seja, vai dar briga Não vai nada Agora eu vou mostrar as coisas gostosas Ou não Ó, eu comprei esse daqui Foi 2,95 O que é isso? Black Liquor Ice Streams Ai, você sabe o mesmo inglês aqui, ó? Eu não sei se é de comer, não Mas a gente vai comer Essa é de minhoca Não lembro, desde algum Conhecer no início O cheiro não é gostoso, cara Não, eu vou mostrar a primeira mordida Nem Vai Morde Morde Não é de comer gostoso Mentira Eu não quero fazer gênero na hora Meu, você é muito ruim Falando aí, começa correndo o nariz É, não quero antes O que é que eu sou inimigo? É porque eu não gostei muito Deve me sentir se eu gostei alguma coisa, ó Sai, ficou da minha lágrima e vim O que é que é esse? É um gostoso Farmilhado Ele vai de chile, ele não é de comer, não, né? Será que tem uns ingredientes dele? Cadê? Ih, vai embora Aqui, ó Tá, põe aí que esse negócio é muito lindo Comprei não, gente Ó, tem xarope de milho Ah, eu ia pôr a camisa, esqueci Ó, aqui Eu comprei o óculos do Harry Potter Chama Ó, chama Custa 4,95 Custa 4,95 A moça da vida não me põe o 4 Nossa, tá só andando aqui É tudo de madeira aqui Tá, tá andando, dando barulho Eu tenho óculos a vida inteira Deixa eu ver Garde, eu não havia sorte Ah, é folha não Então eu vou gravar o vídeo de óculos Vamos ver, próxima coisa Ah, aqui Lá no filme Vocês vão ver no outro vídeo Quem não assistiu Clica aqui embaixo Tem o link É Eu peguei Eu andei de vassoura Tipo, né Andei de vassoura No 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 Chroma Key Que tem lá Eles fazem um videozinho Como se você estivesse andando na vassoura Tipo, né 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 E aí você pode comprar o USB com o seu videozinho. Daí eu comprei, né, pra mostrar pra vocês e pra ter. E aí vem essa capinha aqui, tipo rolinho de filme. Ó, Harry Potter, a embalagem é muito legal. Vem o pendrive com o vídeo. Daí o vídeo tem falando sobre como funcionam esses efeitos especiais. No final, o seu videozinho voando. É uma takezinha da primeira aula de voo dele, sabe? É. Ó, e o pendrive é mó bonitinho também. Não foi barato, foi tipo 40 livros. Não, foi 25 livros. 25 livros, 40 livros. 40 livros, 4 fotos. 40 livros, 4 fotos, mais o DVD ou o pendrive. É, ó. Mas é legal, assim, você não vai voltar lá tão cedo. Então às vezes é pra guardar a experiência, assim. A hora mais esperada. Então pra cá. Ah, um sapo. Um sapo com cartão, né? Ah, e é muito lindo, mas dá muita dor de abrir. Vê se abre, vê se abre. Deixa eu ver. Minha tem um durex aqui. Eu não tenho mim, você tem? Não, eu cortei no mim também. Mas acho que esse durex aqui, ele tá tipo... Prodado de luz. O durex aqui é a cena quando eles abrem isso pela primeira vez, porque eles estão indo pro... Pela primeira vez, eles estão no trem, e aí o Harry Potter compra um monte de coisa, não é? É, ele compra o carrinho, né? É. Ele vê que o homem queria comer os doces, só que ele não tinha dinheiro, né? Que é a carga mais simples. Aham. Ele chega a dar um monte de moeda pra moça do carrinho. E a moça deixa o carrinho no... Na cabine deles. É isso que eu fiz lá, só que é não. Foi que você vê, né? Você deu tipo uma libra, moça, por favor. Me dá isso. Piscoto. Seu, please. Ah, Crazy Frog, que tempo, tempo. Nossa! A gente ganhou... É um Dumbledore, mas aí o... E o cartãozinho mexe, gente. É aquele 3D dos Tazos, sabe? Caralho, você viu, né? Deixa eu ver. Muito da hora. É bom. A gente ganhou um Dumbledore de primeira. Chupa! Aí foi assim, todos vêm com ele. Não, eu vou jogar. Tem que ser bom, né? Ah, eu acho que é aquele chocolate doce parafina, sabe? Você não falou o preço. Ah, quanto dá? Foi... Acho que foi 6 libras. Era uma coisa assim, 6 libras. Ah, mas esse sapo fica uma bojada, porque... Ah, eu não quero comer o sapo. Essa mão tá toda cagada de chocolate já. Bratente. Hum... Não, bom. Você comeu o pepé? Pé. Nossa, eu peguei o menor pedacinho para não destruir o bicho, minha mãe, mas ela vai direto na cabeça. Não, o chocolate não é incrível. É bom. Não, é bom. Chocolate, tá bom. É normal. É chocolate, tipo aquelas bolinhas que a gente compra no Brasil. É chocolate com parafina. O que a gente comprou lá... É aquela moeda que a gente comprou na frente do museu, como é que chama? É aquela moeda de ouro, você lembra? Na... Na... Na ótica... Eu esqueci de não gostar de não, não. Na ótica da toda hora. Starbucks? Na Starbucks. Aquela moeda... Leandro, a gente quer chamar parafina. É o maior gostoso de chocolate. É gostoso, mas é muito doce. Próximo item... Ah, o mais esperado. Vamos mostrar isso aqui para o final. Próximo item... Ah, eu quis comprar uma camiseta, pelo menos. Lá tem muita camiseta legal. Mas algumas eu achei meio, tipo... Você poderia comprar na internet. Era 25 de março. É, tem o material, né? O material desse é bom, ó. Na frente está escrito Potter. É a camisa que ele usa. Na trás está escrito Potter e na frente está escrito Grifinor. E o número dele, né? E o número dele. Ele faz parte do time de quadro de bomba. Aí isso daí é como se fosse uniforme, entendeu? Muito legal, né? Então eu vou usar essa camiseta que eu já vou usar hoje. Ó, a camiseta. A camiseta custou 24 libras. É tudo nessa faixa. Os casacos estavam 44. Os casacos estavam 40% e poucos, né? Mas enfim, a camiseta. Cheiro de novo. Próximo item... Ah, eu comprei na saídinha que a gente comprou. Essa a gente só achou na saída. Porque a gente estava pagando. É uma caneta em forma de varinha. Agora sim eu posso lançar ela no pertiço. Ó, é uma mini varinha, né? Porque a varinha original é maior, né? É, porque ela... Não sei assim, é mais um porta-caneta, mas... Ah, mas é muito legal. Não, a gente quando a gente comprou aqui nem sabia que era que era o contrário. Como é que é? Essa parte aqui se segura, tá? Então, como é que é que é? Lá tinha uma aula pra... O Engardio Leviosa. Lá tinha uma aula? O Engardio Leviosa faz o quê? É o de levantar as coisas. Tá, eu vou levantar a câmera. Engardio Leviosa! Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Faz aqui, faz aqui. Faz isso daqui, ó. Engardio Leviosa! Ó, ó, tá sumindo. Tá sumindo, tá sumindo. Ai, que horror. Nossa, mas quanto foi a caneta? Eu nem falei. Ah, foi quatro, não sei, nove horas. Quatro libros, é? Tipo, isso aqui é a coisa mais legal pra você... Deixa eu ver a caneta. Eu acho muito mais legal isso que o chaveiro, igual você comprou. O quê? Ah, eu não acho. Eu acho mais legal o chaveiro. Ah, essa caneta. Você imagina se você pôs aqui em cima da sua mesa que dá hora. Aqui? Tá, isso aí. Tá, isso aí, eu encontrei tudo junto. Próximo item é o chaveiro. É o qual que você comprou. Então, lá tinha... Espectro Patrono. Ah, eu podia ter usado outro feitiço. Espectro... O que que o Espectro Patrono faz mesmo? É a do Corvo que ele tomou no Corvo, no filme 3. Espectro Patrono. Então, vamos lá, pede ali. Espectro Patrono. Espectro Patrono. Tem que gritar no... Patrona! Patrona! Ai, ela bate a mãoz nele. Próximo. Esse aqui é um chaveiro mesmo. Ó, o chaveiro do Harry Potter. Tem esse feitiço. Então, ela tinha vários chaves, tá? De vários personagens. E cada personagem tinha os feitiços mais usados, né? No caso do Harry, eu tinha o Espectro Patrono. O do Rony era o... O... Petrificus Totalis. Que ele tinha que se chamar em pedra. Que ele transformou. Deve no primeiro filme. A tia do Voldemort. Qual é aquele que deu o rabinho? Que deu o rabinho no... Mas o Harry não usou palavras de feitiço. Ele só apontou. Porque o Harry não é meio gigante. Ele não sabe usar magia direito. Ele usa por instinto. Entendi. Próximo... Ah, e aqui tem a nossa... Aqui tem um cartãozinho. Quando a gente ficou lá ver o vídeo lá. Dando na vassoura. Esse é esse cartãozinho. Eu guardei de lembrança. Aqui tem o meu número, sabe? Tipo, no final eu entreguei esse cartãozinho. E aí eu mostrei o meu. Qual é o que você adora, Lucas? Tirou a minha foto. Nossa, não. Não dá hora. Ah, não, meu. Tira uma foto comigo. Mas... Levanta a mão da sua bola. Presta a mão da minha testa. Você quer cortar? Eu corto a minha testa. Deixa eu abaixar um pouco. Fazer um machucado na sua cabeça. Você quer tirar uma depois, assim, ó. Fazer uma... Ah, cadê? Fazer uma... Ah, você ficou uma bonitinha, idiota. Você que te vai ter no seu problema no olho. Não. Vamos fazer um S no Photoshop. Ah, pera que eles foram na edição de foto. Não, vai, tira ela. Ah, é. Eu vou lá e quero. Vamos terminar de novo o vídeo. Vamos. Por último, mas não menos importante, os feijõezinhos com sabor. Até escrito o que chama Every Flavored Beans. Mas eu não sei. A embalagem é, tipo, muito... A embalagem é muito vintage, assim. É, tipo, antiguinha, fofinha. E sempre nos anos 60, que tinha esses desenhos, assim, bem... É, parece um circo mesmo. Com a capa de circo. O Flamengo está muito na moda, isso, né? É, tá, eu te gosto. Estou rasgando, porque já é um pouquinho mais. Vamos lá. Ah, meu Deus, está aberto. Não, já está aberto, assim. Pegou uma? Sem saber. Peguei o de... O vento lá, rosinha, né? Meio limão. Meio é bom também, não sei o que é, não. Tem o papelzinho mostrando o que é. Aqui que não é, né? Tem, aí dentro sim. Levanta. Não, tem a minha menininha com... Também vi, mas a tia... Hum, é bom. Esse negócio de ser mó ruim? Não. Não tem, mas eu vou te dar um ruim agora com a luta. Eu vou te dar um ruim. Você é que nem aquela menina lá do... Parece que é bem ruim. Não pode cuspir. Caramelo. Você que pariu, hein? Yes! É o óculos que está dando sorte. Esse vai ser xixi. Porra! É xixi. Estou chegando muito lá. O que é isso? Não sei. Parece feijão estragado. Eu não quero mais isso não. É muito ruim. Calma, agora eu vou te dar... Não, eu dei sorte. Sai de fora. Vai, então, sem olhar, olha pra lá e pega um... Olha, eu vou te empanar na boca. Tchau, tu pegou mesmo. Pau! Tinha de muito ruim. Oh, o sujeira é o mesmo negócio. Tá pegando logo o sujeiro dela. É, não fala só. Aí, quem abriu? Nossa, gente, tá ficando muito ruim. Meu Deus, nem cachorros. E o meu cabelo? Gente, né? É muito ruim, que coisa horrível. Calma aí, esse aqui eu acho que é grama. Esse aqui eu não tenho ideia dela, não é tão ruim, não. Eu gosto de chocolate sair da boca. Não, não pode só comer chocolate, vai. Era isso, não me dá. Ah, acho que é menta. É, acho que é grama, mas assim... Mas dá gosto de menta, tipo mentos. Tá bom, você experimenta aí. De grama eu já experimentei, vai. Aquela sujeira. Não é. Muita também. Tá bom, bota. Você tá dando muita sorte. Vai. Aí até você pegou um ruim. Outro? Você pegou só um... Ah, que nóis. Eu pegou aquele gelo de ouvido. Você já começou a ler isso? Não, porque eu li o escrituzinho. Você já começou a ler o gelo de ouvido? Não. Eu já? Não por querer. Tipo assim, eu limpei meu ouvido e ele falou... Mas quando você é pequeno, você nunca fez isso? Não. Tá, faltou só um pra você experimentar, pra você passar na parte. Falta você, não. Falta você um. Não. Não, pegou o vermelhinho. Deixa eu escolher um pra você agora. O vermelhinho deve ser... Feche o olhinho. Olha esse. Esse aqui você experimentou, é feijão estragado. Ah, é? Não é. Eu acho que assim, aqui tem uns que são meio rajadinho, meio manchadinho. E os outros são liso. Feche o olho. Não, certo. Ah, eu falei de marshmallow. Não é? Ou não? Oh, tem muito, velho. Sua amiga vai comer muito negócio disso daqui. Isso aqui parece parte desse, sei lá, parte desse, resto de parte desse, sabe? É meio, Antônio, mas não é bom. Ah, deixa eu comer. Não quero ver isso, não. Então, isso aqui é muito legal pra você levar pra você brincar com seus amigos. É, não é um gosto gostoso, sabe? Não é gostoso mesmo. Não tem vontade de comer aqueles feijõezinhos. Não vai rolar isso. É divertido. Isso aqui vem de alguns lugares, tipo em Portugal, no aeroporto de Portugal tinha. Ah, é? É, mas não é só uma coisa de Harry Potter, não. Aquela marca... Aquela marca... Jelly Beans, Jelly Beans, que é uma marca, uma bala, é uma marca, sei lá, se é uma marca de bala ou é uma empresa que faz doces. Não é Fini, não? Fini que é famoso, né? É, é Jelly Beans. Eles, não tem que comprar direito ou se eles lançaram alguma coisa parecida, eles lançaram os feijõezinhos com sabores também, então os meus amigos comparam no aeroporto, não é tão difícil de achar. Mas nem é achar, a gente vai vender, né? Ah, mas é. Enfim, ó, acabou. Colocou os tickets, as notinhas. Muitos papéis, muito papéis. Eu conto que eu gastei lá. Onde é o valor? 71 libras. Tudo isso, incluindo o... Ah, não. Vai ser o USB. É, 91 libras, tipo, 100 libras, pode ser uns reais. É bastante dinheiro, mas eu espero que tenha valido a pena, eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo e desse vídeo, que vocês tenham meio que se sentindo junto com a gente. Foi, eu acho que foi uma das melhores coisas da viagem, né, Harry Potter? Foi, foi. Mas isso e a montanha-russa lá do... A montanha-russa do USB também, que legal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, hein? Tchau. Tchau.